Considerando que, a partir dos gestores públicos, também já têm formação académica adequada, eu diria que era mais na área das chamadas soft skills, ou comportamentais, portanto, atualmente a questão da gestão das pessoas, porque a função pública está numa fase também de adaptação e há muita gente a sair para a reforma e há pouca entrada de novas pessoas, portanto, há que saber motivar aqueles que têm e que trabalham lá habitualmente para também se adaptarem a novos desafios, portanto, a gestão das pessoas é uma competência muito importante, a capacidade de decisão e também a questão da criatividade, da visão, do planeamento, do saber estrategicamente para onde é que queremos ir. Eu diria, considerando que os futuros líderes da nossa sociedade podem estar, quer no setor público, no privado, as empresas são muito importantes para o futuro, eu quase que mantinha as mesmas, acrescentando a questão da flexibilidade e da capacidade de criar a criatividade, acho que vamos ter que ter muita capacidade negocial, a saber negociar, para encontrarmos as melhores soluções que não sabemos ainda bem quais é que vão ser, porque é tudo muito rápido a mudança e, portanto, a flexibilidade, a capacidade de adaptação são muito importantes. A requalificação das pessoas vai ser crucial, mas para isso nós temos que saber para que é que estamos a requalificar, porque eu preciso de saber as competências que as pessoas detêm hoje, têm já hoje, e quais são os déficits que é preciso formar, quais são os déficits de competências que existem. Legenda Adriana Zanotto